O anúncio do rei Juan Carlos surpreendeu muita gente nesta segunda-feira. Em um comunicado pela televisão, ele informou que vai abdicar da coroa e passar o reinado para o filho, Felipe. O príncipe das Astúrias tem a maturidade, a preparação e o senso de responsabilidade necessários para assumir o papel de chefe de Estado e abrir um novo período de esperança, em que a experiência que adquirimos ao longo dos anos vai se misturar com o espírito de uma nova geração. Juan Carlos havia declarado recentemente que não abdicaria. Ele foi coroado aos 37 anos depois da morte do ditador Francisco Franco, em 1975. O monarca se tornou popular ao liderar a transição da Espanha para a democracia. Mas os últimos anos de seu reinado foram marcados pelos problemas de saúde e os escândalos, especialmente a investigação de seu genro por suposta corrupção, o que afetou a filha mais nova, a infanta Cristina. Já o futuro rei, que deverá ser chamado Felipe VI, ocupa há vários anos um espaço cada vez mais importante na monarquia espanhola e até agora conseguiu manter a popularidade. E aí Obrigado.